Olá, a Prefeitura de Itapevis está inaugurando a farmácia Dose Certa aqui na Praça 18 de Fevereiro. Essa é uma maneira de facilitar o acesso aos medicamentos para toda a população. A farmácia Dose Certa vai atender 60 mil moradores e tem a capacidade de distribuir mais de 140 tipos de medicamentos. Veja como é por dentro, uma obra moderna e que gerou uma economia de mais de 30% para os cofres públicos. Eu acho importante que é um serviço que todo mundo procura e às vezes ficar distante de postos de saúde, que é um lugar centralizado, uma coisa inovadora que nunca teremos do nosso município e que vai ajudar bastante a população. Itapevis faz aniversário e quem ganha o presente é você!